Lei nº 6. 938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e da outras providências. O Presidente da República, faça o saber que o Congresso Nacional decreta e o sanciona a seguinte lei. Art. 1º. Esta lei, com fundamento nos incisos VI e VII, do art. 23 e no art. 235 da Constituição, estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, e institui o Cadastro de Defesa Ambiental. Art. 2º. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios. Inciso I. Ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo. Art. 3º. Ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo. Art. 2º. Racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar. Art. 3º. Planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais. Art. 4º. Proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas. Art. 5º. Controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluiduras. Art. 6º. Incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais. Art. 7º. Acompanhamento do estado da qualidade ambiental. Art. 8º. Recuperação de áreas degradadas. Art. 9º. Proteção de áreas ameaçadas de degradação. Art. 10º. Educação ambiental a todos os níveis do ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacita-la para a participação ativa na defesa do meio ambiente. Art. 3º. Para os fins previstos nesta lei, entende-se por Art. 1º. Meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abrigue e rege a vida em todas as suas formas. Art. 2º. Degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente. Art. 3º. Poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente. Art. 3º. Prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Art. 4º. Criem condições adversas as atividades sociais e econômicas. Art. 4º. Poluidor, a pessoa fisicão jurídica. Art. 5º. De direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental. Art. 5º. Recursos ambientais, a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. Art. 5º. De direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental. Art. 5º. De direito público ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental. Obrigado.